Só posso agora viver de tristeza Vão longe os tempos que alegre vivi Só de lembranças eu vivo presente Mulher ingrata jamais te esquecer Sou todo triste sem ti meu amor Sou qualquer coisa que vive a cantar Sou o violão, o cantor que morreu Sou uma alma penando e a vagar Sou o outono, sou as folhas caídas Amareladas que o vento as conduz Sou o silêncio de uma campa fria Sou uma flor enfeitando uma cruz Sou a madrugada coberta de chuva Sou a triste ave que perdeu o ninho Sou o sentimento, sou o tédio, sou mágoa Sou tudo isso sem o teu carinho Só posso agora viver de tristeza Vão longe os tempos que alegre vivi Só de lembranças eu vivo presente Mulher ingrata jamais te esquecer Sou todo triste sem ti meu amor Sou qualquer coisa que vive a cantar Sou o violão, o cantor que morreu Sou uma alma penando e a vagar Sou o outono, sou as folhas caídas Amareladas que o vento as conduz Sou o silêncio de uma campa fria Sou uma flor enfeitando uma cruz Sou a madrugada coberta de chuva Sou a triste ave que perdeu o ninho Sou o sentimento, sou o tédio, sou o mágoa Sou tudo isso sem o teu carinho